Hello and welcome! Today we are going to learn some English. Opa! O que está acontecendo com a Elisa? Não, Elisa não está louca. Hoje eu vou te mostrar e te provar o quanto a língua inglesa e o francês têm bastante coisas em comum. Isso se dá por uma questão histórica. Na verdade, nas cortes europeias se falava francês. Então as pessoas que estavam mais próximas aos reis, aos monarcas, sempre aprendiam francês porque o francês era tido como uma língua chique. Aliás, até hoje as pessoas falam isso. Então, nas cortes se falava francês. E por isso, na corte inglesa também se falava francês, por incrível que pareça. É por conta disso que muito do vocabulário do inglês, desde aquela época, foi recebendo palavras em francês que foram se incorporando à linguagem do inglês e se transformando também com o uso. Muitas dessas palavras a gente nem imagina que vem do francês e a gente acha que vem, na verdade, do inglês. Vamos descobrir algumas delas para você ver o quanto estudar as duas línguas ao mesmo tempo pode, sim, ser uma solução para você que quer ser poliglota, falar muitas línguas, falar francês e inglês. Aliás, eu tenho um vídeo com a professora Inamara Arruda sobre este assunto, não perca e assista. E se você quiser saber também mais sobre a relação entre o francês e o português, não deixe de assistir o meu vídeo sobre esse assunto. A gente vai começar com algumas palavras que eu mesma não sabia que eram, que vinham do francês. Por exemplo, a palavra budget, budget em inglês, que significa orçamento ou é... é orçamento, é isso mesmo, que significa em português orçamento. A palavra budget vem, na verdade, da palavra bujeta. Bujet, que era uma bolsinha, um saquinho, onde se guardava moedas, que foi primeiro encontrado como buja ou sac de cuir, bourse. E aí, foi parar, na língua inglesa, se transformando e chegando à forma que a gente conhece hoje, que é budget. A segunda palavra que a gente vai ver também é do mundo dos negócios, que é a palavra manager. Manager, que na verdade vem do francês também, em um formato um pouco diferente. Menager, que se escreve com S, ou ainda menage, essa é uma palavra mais conhecida por todos, e menager. Então, essas palavras todas se transformaram no francês antigo ma... Ai, gente, não sei nem pronunciar. No francês antigo, menager com Y, depois até no italiano eles pegaram essa palavra e vira maneggiare, e em inglês, manager. Manager. A gente tem uma que eu mesma não sabia e que eu achei bem interessante, que é a palavra stress. Stress, né? A gente conhece, ah, tô estressado, stress. Stress, na verdade, vem do francês e vem de uma palavra que parece que não tem nada a ver, que é a palavra détresse, que significa habilidade de fazer alguma coisa. Il est de la détresse, il est de la détresse, tem habilidade em fazer algo. Então, se você não tem détresse, você tem stress. E aí, é que você tem stress para fazer alguma coisa. Enfim, isso foi uma história que eu montei na minha cabeça, mas que, pra mim, me ajuda a ver que a palavra stress, em inglês, vem, na verdade, de détresse, em francês. A próxima é a palavra challenge. Challenge, na verdade, também vem do francês. E aqui, eu vou contar uma historinha, tô usando aqui minha cola, pra poder te contar essa história. Em francês, hoje em dia, a gente escreve com um único L. Challenge. E a gente fala challenge, challenge, tipo, meio com sotaque inglês. Mas, no francês antigo, era escrita com um único L. Enfim, a palavra challenge vem, então, do francês. Essa aqui, eu achei completamente doida, que é a palavra hobby. Hobby. Ter um hobby. Isso vem do francês. Porque, na verdade, olha só, a palavra obin, obin, h, eu vou soletrar em francês, h, o, b, i, n, vem da ideia, vem da ideia nada. A palavra obin, obin, na época da Idade Média, era usada pra descrever um cavalo de porte pequeno. Um cavalo de porte pequeno, que era um hobby pra muitas pessoas, e que foi se transformando, e virou a palavra hobby, em inglês, usada também em português. Olha que loucura. Essas palavras que eu falei, são palavras que eu mesma não sabia. Existem outras, que são expressões ou palavras típicas do francês, que a gente acaba usando em inglês também, em outras línguas. Eu vou contar aqui pra você uma lista dessas palavras, vou pegar aqui a minha cópia. É a primeira delas, e muitas delas eu não vou saber pronunciar exatamente com sotaque inglês, porque eu tenho dificuldade em fazer, pegar palavras do francês e falar com sotaque de outra língua. Mas, por exemplo, a palavra parfait, eu acho que eles falam alguma coisa assim, que na verdade é parfait, que é uma sobremesa deliciosa. E, nota, o editor coloque uma imagem aqui de um parfait, pra vocês verem o que que é. Uma sobremesa muito gostosa. A palavra façada, em francês, que em inglês eu acho que eles falam façade, deve ser façade, que é a fachada de uma casa, ou de algum lugar. A fachada, frente de uma casa. A expressão faux pas, faux pas, que significa dar um passo em falso, um passo em falso, tropeçar em alguma coisa, ou ainda fazer uma mancada, dar uma mancada. Putz, eu dei uma mancada. Un faux pas. A palavra savant, que em inglês eles pronunciam o T, e fica savant. Savant, savant é uma pessoa sábia, um sábio, no caso aqui é masculino, um sábio. Detour, isso você vê nas placas de rua, detour, que na verdade é um desvio. Então, em inglês, essa palavra é usada também, e vem do francês, obviamente. Pra você que gosta de gastronomia e culinária, temos un hors d'oeuvre. Un hors d'oeuvre. E aí, na língua inglesa, se usa com sotaque em inglês, hors d'oeuvre é um aperitivo, ou alguma coisa pra comer rapidamente. Essa também é bem conhecida, a palavra magazine, magazine, que é uma revista em francês, e em inglês também é usado pra descrever uma revista. A garage, garage. Uma garagem? Na verdade, garage, un garage, en français, é um lugar onde a gente conserta os carros, então uma oficina mecânica. Un garage. Voltando ao mundo do trabalho, essa palavra você vai ficar de boca aberta, que é a palavra entrepreneur. Em inglês eles usam assim, ou businessman, né, pode usar as duas. E em francês, entrepreneur, também pode usar un business, não, não pode usar. E em francês a gente usa então a palavra entrepreneur, entrepreneur, com R bem do francês. E pra gente terminar, a cor do cabelo. Duas cores de cabelo, blonde, que na verdade em francês a gente não fala esse D se for no masculino, então eu falo blonde, e se for no feminino blonde. Em inglês a gente sempre pronuncia o D, blonde, blonde. E a outra cor que é brunette, que na verdade é claramente francês, brunette, que é uma moreninha. Uma pessoa morena no feminino e no diminutivo, brunette. Bom, a lista poderia continuar por horas e horas e horas, afinal 30% do vocabulário do inglês vem na verdade do francês. Então não perde mais tempo e me conta aqui nos comentários se você conhece outras palavras que vêm do francês, mas que a gente usa em inglês. Merci beaucoup. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir e de se inscrever no meu canal. E à la prochaine. Tea time now. Bisous. Tchau. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma